Biel do Mal está desde o dia 9 utilizando a mesma camiseta. Repito, 5 dias utilizando a mesma camiseta sem lavar. E o pior de tudo é que durante esses 5 dias ele caiu do mestre para o diamante 2. Aí é para se arrombar. Aí é para se arrombar. Tomar banho, Biel do Mal não...